Ele, filho de Ronaldo, filho de Clarice, ele tem a vitória do chato Adilão, o mestre lindo Bruno, Bruno, Bruno Romero! Obrigado! Agradecer inicialmente ao nosso ser supremo, a Deus, por estar me proporcionando essa grande alegria de estar aqui junto com vocês, mantendo o equilíbrio e a saúde e agradecer a toda a militância, a todas as pessoas que indireta e indiretamente nos ajudaram nessa tarefa, nessa luta, nessa batalha, batalha vitoriosa junto com o Brasil. Cumprimentar a minha família, minha esposa, minha mãe, cumprimentar a vice-prefeita Alcione, o deputado Fernando Ferro, a todos que foram candidatos a vereadores conosco, eleitos e não eleitos, abraçar carinhosamente a todos, dizer que a satisfação é imensa, a gratidão de vocês é imensa, dizer que a responsabilidade é muito grande. Foram 10.388 pessoas que nos concederam essa vitória, vitória para que a gente possa conduzir os destinos da Prefeitura do Itamé. Mas que todos sabem que o prefeito é prefeito de todos, prefeito da maioria, prefeito da cidade, prefeito para resolver os problemas de quem mais precisa. E a partir de janeiro, nós iremos ter uma tarefa muito difícil. Quero aqui nesse momento dizer que nós estamos já trabalhando. Nós estamos trabalhando em cima dos recursos que são alocados para o 2013. Junto do governo do Estado, junto da deputada Tereza Leitão, do deputado Silvio Porta Filho, do deputado Gustavo Necronote, e enfim, de vários deputados que nós iremos procurar para alocar recursos para que a gente possa trabalhar pela melhor qualidade de vida das pessoas. E para não falar nisso, que é custo para nenhum dos governos, que é até novembro, no dia 30, está aqui o nosso deputado Fernando Ferro. Irei, irei na Brasília, irei lá, município para o meu lado, para que a gente possa agariar recursos para o Itamé. O deputado Silvio Porta já se prontificou para colocar recursos para que a gente possa trabalhar no município Itamé. Então, a partir de janeiro, vamos tirar os projetos do papel, transformar o papel em realidade, transformar o nosso discurso em trabalho. Trabalho, porque aqui está Bruno e Alcionio. Aqui não está mais o candidato, está o prefeito, está a vice-prefeita, compromissado com o futuro de vocês. E não iremos decepcionar nenhum voto recebido. Nós iremos trabalhar, vamos resgatar, vamos transformar essa cidade. Vamos botar Itamé no eixo do desenvolvimento de Pernambu. Itamé está vizinho a Goiânia. Goiânia está recebendo bilhões, não é bilhões, é bilhões de investimentos. Itamé não pode ficar assistindo em Pernambu. Tem que trabalhar, correr atrás. Deputado Fernando Ferro, estímulo com o nosso amigo Gabriel do Atenita. Ele está à disposição para nos ajudar, para que a gente possa trazer as indústrias e o emprego Itamé. Quanto com o Bruno Ribeiro, quanto com a que os prefeitos Alcionio, quanto com o Dato Fernando Ferro. E iremos trabalhar em um futuro melhor para os nossos filhos e nossos filhos. Agradecer de coração essa campanha altiva, campanha propositiva, de projeto. Com uma campanha linda, inesquecível. Não irei esquecer para mais. Com os destinos e os compromissos firmados de campanha. E nós iremos por realidade. Isso é um compromisso meu e da vice-prefeita Alcionio. Iremos trabalhar, formar o nosso secretariado. Não está formado nada. O que tem é só dois. Nós iremos formar o nosso secretariado para trabalhar pelos destinos de vocês. Se não trabalhou, a gente manda embora. O que é o que a gente quer é secretário de trabalho. Secretário de quinta camisa. Secretário que tem responsabilidade do povo. Companheiros de Barbário. Quero dizer a todos. E o nosso nome está em jogo. Do prefeito Bruno e da vice-prefeita Alcionio. E não iremos dessa pessoa lá. Um beijo no coração de vocês. E fiquem curtindo a bola marreta e o governo. Um beijo. Um beijo inteiro. O planeta...